Quer dizer então que tem 10% de desconto e você ainda divide o pagamento em 5 vezes sem juros? Exatamente, uma promoção agora essa semana para todas as 8 lojas da Plenitude, todos os preços que você encontrar na loja, 10% de desconto em 5 vezes sem juros. Eu quero ver o que vai sobrar nessa loja, viu César? Inclusive, se você quiser escolher este tecido aqui que é bárbaro, você pode fazer. É, este aqui é um chinilho, um chinilho teflonado, olha, ele não penetra água, ele é super prático na limpeza. Água escorre, ela não penetra. Você pode fazer todos esses sofás que a gente vai mostrar agora pelo mesmo preço. Esse 3 e 2 lugares? Esse aqui é o modelo Plume 1, conjunto de 2 e 3 lugares, que custa R$ 990. Nessa promoção 10% de desconto, R$ 891 o conjunto de 2 e 3 lugares pode ser em camurça ou no chinilho em 5 vezes sem juros. Bom, e pelo mesmo preço você pode aproveitar. Tem o reclinável de 2 lugares que ela vai mostrar que é um conforto assim absurdo, inclusive o sofá cama. Exatamente, pelo mesmo preço, olha, R$ 990 é o preço dele. O preço que está aqui na placa, você tira 10% de desconto e vai dar R$ 891 em 5 pagamentos sem juros. E esse couro que ele já está mostrando? Esse é o conjunto 2 e 3 lugares, lançamento da Plenitude, ele tem uma base super moderna agora, lançamento da Plenitude super atual. Custa R$ 1.995, com 10% de desconto você vai pagar R$ 1.795 o conjunto de 2 e 3 lugares em couro parcial. É, couro no assento, no encosto, nas laterais, aonde você realmente precisa. Que é o mesmo preço daquele amarelo mesmo, né? Que é o mesmo preço do Plume 2, aquele modelo lá no fundo super confortável pelo mesmo preço. R$ 1.795 no couro parcial. 0800-124990 são 8 lojas da Plenitude com essa oferta de 10% de desconto em 5 vezes sem juros.